Vem! Educadora! Vem nessa onda! Educadora! Vem! Abra um sorriso, solte o grito da garganta Nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a Educadora É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar De mãos dadas vamos juntos Vem! Vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo, é dessa onda que eu vou Vem! Vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo, é dessa onda que eu vou A felicidade espera por você, basta uma atitude você pode crer É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou Olhar pra frente é a solução Juntos somos mais fortes, bate coração É nessa onda que eu vou, é dessa onda que eu sou Vem! Vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo, é dessa onda que eu vou Vem! Vem! Vem você também, educadora Muito mais que rádio Nós somos a educadora Educadora CYK cinco três um, ondas médias mil e vinte kilohertz CYG oito cinco dois, ondas tropicais Dois mil trezentos e oitenta kilohertz Rádio Educadora Limeira São Paulo Na internet Educadora ponto AM Educadora oitenta anos Hashtag Vem nessa onda Agora No rádio No celular Na internet E nas redes sociais Mais um campeão de audiência Show do Paulo Eduardo Uma boa tarde pra você Está no ar o show do Paulo Eduardo Até agora foi o Edmundo E agora é comigo Vamos apresentar o nosso programa E claro, junto com você Com a sua participação tão importante Pelo telefone e também pelo zap Quem trabalha comigo na mesa de som é o Gustavo Nós vamos juntos Vai ser uma delícia ficarmos aqui no programa de hoje E é sempre muito bom, né? Muito obrigado a você que nos acompanha Obrigado pra Cida Santos Que já entrou, tá vendo o nosso programa Assistindo Porque você pode ouvir E pode assistir Pra assistir é fácil Nos aplicativos No YouTube Você vai lá e assiste As imagens Do nosso show Do show do Paulo Eduardo Gustavo Está na mesa de som Hoje a gente tem muito assunto interessante Pra bater um papo com você E eu vou dar aqui algumas dicas Pra você não gastar muito no supermercado Porque às vezes A gente vai no supermercado Pra comprar uma coisa E acaba saindo com várias Aí chega em casa E se pergunta Poxa, mas por que que eu comprei isso aqui? Mas por que que eu comprei? Compra por impulso Então eu vou dar algumas dicas Pra você fazer uma boa compra no supermercado Sem gastar mais do que você precisa Sem gastar mais do que você necessita Eu vou ensinar isso daqui a pouquinho Com essas dicas que você vai acompanhar Ontem o Danilo Fez uma matéria muito interessante Você viu hoje até Foi notícia aqui na Educadora ontem Hoje a Gazeta Colocou como destaque Aquele rapaz de motocicleta Que acabou se envolvendo Num acidente Ele enroscou Nos fios que estavam soltos E a gente tem muito disso na cidade Hoje mesmo eu vinha vindo pra rádio Virei em uma esquina Mas tinha tanto fio solto Eu dei Freiei Rapidamente Que você não sabe se é fio Que tá energizado Se é fio de alta tensão Agora veja O que aconteceu com esse rapaz Vamos rever a matéria Aos amigos da Educadora Que nos acompanham pela internet Pelas redes sociais E nos ouvem pelo rádio A gente conversa agora Com o empresário Nilton de Lima De 55 anos Ele que sofreu um acidente de trânsito Na sexta-feira De moto Ele trafegava pela avenida Maria Busolin Quando foi atingido Por um fio de telefone Pendurado No meio da via E quase teve a cabeça Decapitada A gente vê o ferimento No pescoço dele Gravíssimo E ele caiu Tava com uma garupa Na moto Que também se machucou Ele vai contar pra gente Como foi esse acidente O que aconteceu Seu Nilton O senhor estava na moto Seguia sentido Bairro Centro E acabou atingido Pelo fio de telefone Tudo bem? Tudo bem Foi exatamente isso Por volta das 20h30 da noite De sexta-feira Eu estava subindo A avenida Maria Busolin Com a motocicleta E escuro Noite Eu não vi Havia um fio Atravessando a via E ele pegou exatamente Meu pescoço E a sorte Foi que ele se Rompeu E também a cinta metálica Que Que Prende ele ao poste Ela se abriu Senão eu acho que Eu não estaria dando Essa reportagem não Os amigos que vem Que nos vem pela internet Que acompanham com imagens A educadora Estão vendo agora Imagens do pescoço Do seu Nilton Ficou bastante machucado Seu Nilton As pessoas pararam Para ajudar o senhor O senhor chegou aí sozinho Para o hospital Como que foi? Após o acidente Eu consegui ainda Controlar a motocicleta Ela caiu ao chão Levantei Houve carros Que pararam Uma pessoa Comentou que viu Que ele vinha descendo Em sentido contrário A avenida E ele viu O que aconteceu Ele falou Não sei como você está vivo E tal E ele comentou Que notou A dificuldade minha Em controlar a motocicleta E tudo mais Eu levantei Peguei a motocicleta E fui até o hospital Assim o mais rápido possível Porque eu temia Pela minha vida Saiu muito sangue Do pescoço Senhor Nilton? Não houve muito sangue Mas o medo maior É de que Pudesse ter Estragado internamente Externamente Bastante dor No local Mas sangrou Não com muita intensidade O que o senhor acha disso? Um fio pendurado No meio da via Eu acho que É impossível Não poderia haver Uma coisa desse tipo Como aconteceu comigo Poderia ser outra pessoa E isso é Extremamente perigoso Determina ali Que pelo menos Teve alguma coisa ali Que faltou atenção Ou de Responsáveis pela situação Ou que Tivesse alguma coisa acontecendo No momento E eu não notei Eu não sei dizer o que era O senhor pensa em processar Responsáveis Empresas de telefone Prefeitura Alguém Porque além do ferimento O senhor também teve prejuízo Com a moto A pessoa que estava com o senhor Acabou machucando a boca Danificou o dente Sim Eu talvez faça alguma coisa Nesse sentido Ainda não tenho noção E não tenho orientação Sobre isso Mas talvez eu faça alguma coisa Tá certo Então a gente mostra Aqui mais uma vez O pescoço do seu Newton Que ficou bastante machucado Danilo Janine Para a educadora Esta matéria Nós apresentamos Na programação de ontem Eu quis mostrar novamente Porque hoje Vindo para a rádio Eu encontrei Vários fios soltos Em dois pontos da cidade Isso é um perigo Porque Se você está no automóvel Você não sabe Se aqueles fios Estão eletrificados Estão energizados E se a pessoa está De motocicleta Como o caso Desse rapaz Ou de bicicleta Ele pode naturalmente Se ferir Você viu O ferimento profundo Que ele fez No pescoço É um ferimento profundo Que ele fez No pescoço E isso é Realmente muito perigoso E em vários pontos Da cidade Existem esses fios Caídos Em vários pontos Da cidade Os fios soltos Então Não é feita Uma manutenção E quando acontece O problema Da queda Dos fios Eles ficam lá Sem que alguém Tome Uma providência Eles ficam lá Dessa maneira Então Isso precisa ter Uma solução Um acompanhamento Melhor Para evitarmos Quase decepor O pescoço Do motociclista Deixa eu mandar Um boa tarde Para Paula Paulinha Paula Um abraço A você A Cida Santos Muito obrigado Um abraço Ao Carlos Alberto Ribas Paulo Eduardo Uma boa tarde Para você O nosso amigo O Alcimar Alcimar Aliás O Cimar Enxoval Já vai trazer Aqui o seu recado Boa tarde Claudete Oliveira Paulo Estou ouvindo O programa A Elisa Gonçalves Dizendo que a nossa cidade Está largada A Maria de Cássia Ela disse que tem Vários pontos da cidade Com fios Largados no chão Daqui a pouquinho Eu vou dar as dicas Importantes Para você Não gastar à toa No supermercado Algumas dicas Para você fazer Antes de ir ao supermercado Antes de ir fazer As compras É bem interessante Essas dicas aqui Porque muitas vezes A gente vai ao supermercado E acaba comprando O que nem precisava Comprando Coisas que não estavam Na nossa lista Na nossa necessidade Eu vou dar as dicas Já já Agora Cimar Enxoval Preparando Equipes de venda Contratando pessoas Boa tarde Cimar Boa tarde Paulo Eduardo A Cimar Enxoval Vem fazer um convite As suas ouvintes Que já revende Langerie Avon Natura Ou qualquer Outros produtos Venha fazer parte Desse time vencedor Revenda Para o número 19-98802-5356 Repetindo 19-98802-5356 Vamos fazer um cadastro E dentro de poucos dias Você já estará com nossos produtos Revendendo Revendendo E ganhando dinheiro Entre em contato Agora mesmo Pelo telefone 19-98802-5356 19-98802-5356 A vida É um projeto Que você mesmo Constrói Vai à luta E construa o seu Tchau Tchau Paulo Eduardo Um abraço Para você Simar Simar Enxoval A oportunidade Para você Ganhar um bom dinheiro E agora Vamos lá Para Boa Vista Lá para 25 de março Aí vem ele Relojoaria Do Zezinho É quem tem Mais presentes Para você Relógios Joias Lindas pulseiras Sua aliança E seu anel A Relojoaria Do Zezinho Conserta Relógios Faz a aliança Ficar novinha De novo E a joia Também Relojoaria Do Zezinho O melhor presente Para você Muito bem Agora vamos Para a Relojoaria Do Zezinho Alô Marcelo Boa tarde Marcelo Alô Paulo Eduardo Uma boa tarde Para você Para todo esse pessoal Que está ouvindo Nessa tarde Vamos se dizer Uma tarde gostosa Né Paulinho 30 graus A temperatura Está um calor gostoso É Eu sei tudo de azul É azul mesmo Paulinho É azul É azul É Vestir azul Lá 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 E a vida Melhorou É o Wilson Simonal Wilson Simonal Gravou No passado A música Vestir azul Entendeu? E fez muito sucesso Então Você quer ter sorte Vista azul também Faça que nem o ganhador Da Mega Sena Esse deve ter vestido azul Até na alma O que a gente comentou No sábado Foi o que acabou Acontecendo Né Paulo Eduardo É O que foi Conta aí Ó O João Falcão Não falou Se o cara ganhasse sozinho Praticamente Ele entregou o espírito Porque Não ia conseguir viver mais Exatamente Ganhou sozinho Paulo Eduardo Puxa vida Ainda fez o jogo Pela internet Você já pensou E já foi buscar Então Bom Mas eu Eu não sabia o nome Desse cara né Paulo Eu também iria buscar Correndo né Deixa lá o dinheiro Ai meu Deus Enquanto ele foi buscar 277 milhão Mais tarde Você pega Passa aqui Pra pegar o seu né Paulo Exatamente Aliás Eu quero contar o seguinte Eu comprei um presente Pro dia das mães Na relosoaria Do Zezinho Fui lá O Marcelo E a Sandra Me sugeriram Vários modelos De relógio E eu falei Puxa vida Eu não sei Se eu vou agradar A minha mulher Com esse relógio Eu não sei Nunca dei um relógio A ela E eles disseram Não pode levar Que ela vai gostar E eu levei Quando ela abriu o presente Mas ela ficou maravilhada Então Parabéns ao bom gosto E o conhecimento Da Sandra E do Marcelo Que sugeriram Um ótimo presente Uma ótima sugestão Eu fui lá Comprei Facilitou o pagamento Que facilita Pra você comprar E levei O relógio De presente Pra minha mulher Eu não tenho Eu não tenho Mais a minha mãe A minha mulher É a mãe Da minha filha Levei o presente E ela Adorou A Yara ficou Super contente Ficou contente Você está De parabéns A Sandra A Sandra Os modelos Divido em 10 Pagamentos no Visa No Master E no Iper Tem radinho Tem relógio de parede A partir de 13,90 Olha só É 13,90 Com um ano de garantia Tem os relógios Do canto dos pássaros Inclusive Tem agora Tem agora uns modelos Que chegaram Dessa firma Que é Timbock Que é da Airveg Lindo, lindo, lindo De parede Não deixa nada A desejar Pra quem vai dar Um presente de casamento Você sabe que Às vezes a pessoa Tem receio de presentear Com relógio Né Paulo É Fala Vou dar um relógio De parede Que isso Venha Confira Tá convidado Pra um casamento Venha Apresentei Com relógio De parede São lindos Os modelos Que chegaram aqui Tenho certeza Que os dois Vai ficar super contente E além de vender Não podemos esquecer Que tem alianças Tem pingente Tem anéis Aliança de noivado De casamento De bodas Também tem oficina Pra consertar Sua joia Seu relógio De pulso Ou de parede Relojoaria Do Zezinho Que fica na 25 de março 365 Aqui no bairro Boa Vista Fica pertinho Da igreja São Sebastião Telefone 34417510 WhatsApp É o 98990 0506 Mandar um abraço Sabe pra quem Pra quem Vamos lá A Giana A Giana Foi a ganhadora De sábado Tá lembrado Trabalha na creche Exatamente Ela ligou aqui Super preocupada Porque tinha A comemoração Do dia das mães Que não ia dar tempo Vim pegar no sábado Mas a gente Deu a sugestão Pra ela Ter um vizinho Um amigo Um marido Um filho Acabou Vindo uma pessoa Que veio buscar Com o RG Veio buscar O presente dela Aqui a gente A gente fica agradecido Ela ter participado E vindo Já no sábado Vindo buscar Aqui Né Paulinho Exatamente Exatamente Parabéns a ela Solto no poste Que feriu Que feriu o motociclista Muitas pessoas Escrevendo aqui Olha essa aqui Ó É Paulo A Marta Escreveu É Paulo Meu sobrinho Aconteceu a mesma coisa Ele caiu E teve que gastar Com a moto Ele é mototáxi E teve ferimentos No nariz E na pálpebra A Marta Tá contando aqui Olha aí O pescoço Desse rapaz Como ficou Né Bastante ferido Poderia ter É Decapitado Aí Uma coisa Perigosíssima Né E cheio De fios Pela cidade Aí perto da sua casa Também tem Fios Soltos Né Liga Conta aqui Pra gente Nós vamos Pro intervalo E nós já Voltamos Com o nosso show O show Do Paulo Eduardo Educadora Em março Limeira atingiu O maior consumo De água Dos últimos seis anos Se cada limeirense Parar de lavar A calçada De sua casa Toda semana Podemos economizar Mais de um bilhão De litros de água No ano O suficiente Pra abastecer A cidade inteira Por um mês Sim Lavar a calçada Com mangueira Mesmo que só Uma vez na semana Equivale ao consumo Mensal de água Da cidade inteira Não vacile Reutilize Reaproveite Economize Aquele um minuto Faz toda a diferença BRK Ambiental Você é manicure? Então venha participar E saiba mais Sobre como cuidar Da sua saúde E de seu cliente A Unimed Limeira Com o apoio Da ASIL E Jéssica Cosméticos Realizará O décimo terceiro Encontro De manicures No dia dez de junho Do meio dia e meia Até as cinco e meia Da tarde Na ASIL Rua Santa Cruz 647 Centro Limeira Evento gratuito E com certificado De participação E inscreva-se Até cinco de junho 3404 8057 3404 8057 Corra! As vagas são limitadas Unimed Limeira Cuidar de você Esse é o plano No Twitter Arroba Educadora AM Deixe sua casa Com tudo na Casas Bahia Tem tudo o que você Sempre quis Pelo melhor preço É pra deixar a casa Com a sua cara Renove sua casa Com uma batedeira A partir de cinco vezes De R$19,99 No cartão Casas Bahia Tá imperdível esse preço A partir de R$19,99 Mensais do cartão Casas Bahia Você leva uma batedeira Nova pra casa Não perca essa chance Aproveite agora Na loja No site No app Da Casas Bahia Maio é o mês Da empregabilidade Palestras Oficinas E orientações Sobre elaboração De currículos Tudo gratuito Orientação profissional E diversos temas Sobre o mercado De trabalho Um verdadeiro Upgrade Para a sua carreira Não perca Confira a programação Completa No site Limeira.sp.gov.br Barra Empregabilidade Prefeitura Maio Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil De norte a sul De leste a oeste Do Oiapoque Ao Chuí Eu tô ligado Na educadora Muito mais que rádio Paulo Eduardo É o nosso show O show do Paulo Eduardo Com você aqui na educadora A língua portuguesa É a quinta língua mais falada do mundo Aproximadamente 191 milhões de pessoas Utilizam a língua portuguesa A árvore mais velha do Brasil O Brasil é um jequitibá rosa Que tem 3.030 anos E fica no Parque Estadual De Vassununga Em Santa Rita do Passa 4 O Brasil tem a maior frota E o maior tráfico de helicópteros do mundo O Brasil é o primeiro lugar Em helicópteros Tanto em frota Como em tráfico Trafegou E agora vamos com o nosso amigo Vanderlei Tá na hora da gente saber as novidades E são muitas Da Montreal Alô Vanderlei Boa tarde Vanderlei Boa tarde, boa tarde Paulo Como vai você? Estamos aí na luta hein Paulo Ah, mas que sucesso a Montreal Montreal bateu todos os recordes Na Semana das Mães hein Foi sensacional Deu muitos clientes Clientes aproveitando E olha A Montreal não para por aí Você sabe Muito bem disso né Paulo Com certeza Que a Montreal faz Termina uma E já começa a outra Entendeu? É incrível O que nós estamos começando É a Semana do Edredon A Semana de Mantas E Cobertores E Edredon Mantas Cobertores E Travesseiros E Edredon É completo Pra cama Entendeu? Apesar de estar um pouco calor Mas vem aí uma frente fria né Paulo? Já vem, essa semana já vai mudar E o inverno Todas as informações Dão conta que o inverno Será rigoroso A hora de comprar Manta e Edredon É agora Não, não tem dúvida E só pra você ter uma ideia Nós vamos com a primeira oferta Que é as mantas Que nós já estávamos vendendo A R$19,90 É Ela vai estar continuando Manta de R$39,90 Por R$19,99 Nós temos um cobertor Um cobertor lindo Maravilhoso Dentro da Cortex Que custava R$99 Está saindo por R$69,99 Travesseiro Paulo É incrível Travesseiro A partir de R$5,00 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 o travesseiro R$5,00 Viu? É mais barato que uma fronha Mais barato que fronha Ou seja Um travesseiro por R$4,99 Um travesseiro na Montreal Por R$4,99 Toda a linha de jogo de lençol Santista Paulo Toda a linha de jogo de lençol Da Santista Da Santista Royal Casal por R$59,90 Quatro peças Por R$59,90 E tem a novidade em Cobertor É o cobertor Mais o edredom Cobertor mais o edredom Por R$79,99 Um cobertor É um cobertor Com o edredom junto Esse Viu Wanderlei Esse combo aí da Montreal É fantástico É o cobertor e o edredom É Ele é cobertor e edredom De um lado você tem o cobertor Do outro lado você tem o edredom Ele é junto Que legal Então tanto faz você usar de um lado Como do outro Você vai estar aquecido A mesma forma A partir de R$79,90 E olha Paulo Hoje entrou a feirinha Uma feirinha de alumínio Alumínio Toda a linha de alumínio Nós temos assadeira Panela Nós temos Toda a linha de tefom Também Por R$15,99 Toda a linha de alumínio Qualquer peça Qualquer peça É R$15,99 Você leva assadeira de bolo Assadeira para fazer Como se diz Assados Assadeira para bolo Assadeira assada Para fazer assado Tudo R$15,99 É muito barato Então a Montreal preparou tudo isso Em oito vezes Você compra agora Oito vezes fixa E você só começa a pagar Sabe quando Paulo? Quando? Só em julho Você só começa a pagar em julho Só em julho? Só em julho Essa grande promoção Que a Montreal está fazendo Então não perca tempo Passe na Montreal Venha para Montreal Aproveitar A grande venda De mantas E cobertores Edredom Mantas, cobertores E edredom Com preços Arrasadores Travesseiros A partir de R$5 E sem contar Também na confecção Né Paulo? Onde nós temos Moletom Calças de moletom Hoje a partir de R$24,99 Entendeu? Muitas ofertas Muitos preços bons Muitas qualidades E olha A Montreal preparou Vem até a Montreal Antes de comprar qualquer Qualquer loja Passe na Montreal Porque a Montreal Tem tudo para você Sua família E para o seu lar também Tá? É isso aí Paulo Montreal Bem no coração De Limeira Bem pertinho Da Praça Toledo Barros Na Doutor Trajano 582 No coração De Limeira Um grande abraço Vandelei Obrigado Paulo Tudo de bom Uma boa tarde Para você também Tchau, tchau Um abraço Para Capivari Alô Capivari Alô meu amigo Du Almeida Soares Ou Du Um abraço Para você Está nos acompanhando Lá em Capivari Um abração Saudades do amigo Comandante Du Piloto Du Muito bem Hoje é terça-feira Hoje é dia dos bastidores Bastidores Um programa importante Da grade Da educadora Porque traz Assuntos Polêmicos Como diriam Os antigos Redatores Assuntos Palpitantes Da atualidade Isso aí Paulo Tudo bem Nani Tudo bem Muito obrigada Mais uma vez Pela presença Um grande abraço A sua audiência É verdade E olha Eu acho que hoje O bicho vai pegar Viu Paulo Qual é Porque o assunto Pano de fundo É o nosso Presidente Jair Bolsonaro E sempre que a gente Fala de Bolsonaro As pessoas se dividem Né Paulo É polêmico Polêmico Na verdade a gente Vai falar sobre Educação Sobre O que as pessoas Acham Dos professores Serem filmados Em sala de aula Aquela questão Do programa Escola Sem partido Que é uma das bandeiras Do Bolsonaro Para evitar aí Segundo o presidente A chamada Doutrinação Partidária Dentro da sala de aula E também Os cortes Na área da educação Que o governo Tem feito Segundo o presidente Bolsonaro Esse contingenciamento Paulo Tem ocorrido Em outras pastas Também Mas na área da educação Tem gerado protestos Amanhã inclusive Alunos da Unicamp Farão um grande Protesto aqui em Limeira A educadora Vai acompanhar Então a gente já pede A participação Dos nossos ouvintes Da nossa audiência Porque acho que é um assunto Que divide realmente O que é? Ô Nani Aqui em Limeira As escolas estaduais Vão parar? Então Paulo Tem um movimento Que vai ocorrer amanhã Que envolve Na verdade São duas frentes Tem essa questão Da educação Os cortes Na educação Que os professores Estão se mobilizando Mas paralelamente Também amanhã Haverá um protesto Contra a reforma Da Previdência Então os sindicatos Que são ligados Às áreas dos trabalhadores Irão se reunir amanhã É um movimento nacional Em Limeira Terá adesão também Então deve-se unificar O protesto Dos professores Com a reforma Da Previdência Os protestos Voltados na educação E na reforma Da Previdência Há uma expectativa De que as aulas Sejam esvaziadas sim Mas não tem Nenhuma confirmação Oficial Como envolve Uma manifestação A gente não sabe Como é que vai Transcorrer o dia amanhã Muito bem E hoje à noite Então De um lado É Vai ter Olha só A gente vai trazer A presidente do PSL Que é o partido Do Bolsonaro A Alessandra Estringheta Que ela já se chama De Alessandra Bolsonaro Viu? Ela já se domina É, já se auto-intitulou Auto-intitulou Uma soldado do presidente Certo E ela vai defender Obviamente A bandeira do presidente E do outro lado A gente vai chamar Estará presente aqui Um representante da APOSP O vice-presidente da APOSP O Fábio Moraes Que obviamente É contra Esse tipo de medida É o sindicato Dos professores A APOSP Então acho que vai dar Um debate bem quente Bastidores Entra no ar Às 8 horas da noite Isso mesmo, Paulo Então um bom programa Para vocês E sucesso Obrigada, Paulo Um grande abraço A sua audiência A Nani Camargo Falando dos bastidores De hoje Imperdível A partir das 8 da noite Alô, Rosa Jorge Boa tarde, Rosa Que bom Que você está acompanhando O nosso programa também Paulo, boa tarde Aqui é o Paulo Gachê Do aeroporto Saúde e paz Muito obrigado Paulo, boa tarde A Maura Do Belim Ometo Ofereço o programa A todos que estiverem Ouvindo E também A Dona Eva Lá do Jardim São Paulo Muito obrigado Para a Maura Que está nos ouvindo Agora vamos falar Da Festa das Nações Que começa amanhã Em Piracicaba É uma festa Maravilhosa Imperdível E eu vou aqui Dar mais detalhes Para você Vem aí A 36ª Festa das Nações De Piracicaba De 15 a 19 de maio No Engenho Central Patrocínio Ouro Caterpillar Hyundai Patrocínio Prata Shopping Germania Patrocínio Bronze ArcelorMittal CJ Brasil Gás Express Maravilhas do Lar Hoje Papéis Especiais Sicred E Unimed Piracicaba A Festa das Nações A 30ª Festa das Nações É a Festa da Solidariedade Ao longo desses anos A Festa ficou cada vez mais estruturada É muito interessante É um evento Que exige muito trabalho De todos os envolvidos São muitas entidades Que participam da festa E são vários países Que tem o restaurante Com as comidas típicas Olha Tem o restaurante O país da África Da Alemanha Brasil Nordeste Brasil Norte Brasil Sul Aí também tem Coreia do Sul Espanha Estados Unidos Holanda Índia Itália Japão México Nações Árabes Nova Zelândia Portugal Reino Unido E Rússia A festa começa amanhã Que é quarta-feira Às 7 horas da noite E vai até o domingo à noite São esperadas 100 mil pessoas Nas todas as noites Da Festa das Nações É no Engenho Central Em Piracicaba É com certeza Uma grande oportunidade De você fazer um passeio Diferente E ajudar Diversas entidades A festa Começa amanhã à noite Com as bandeiras De todos os países Com as rainhas Se apresentando E aí a festa Prossegue Até o domingo à noite No Engenho Central De Piracicaba E todos Estão convidados Para ir Essa festa Que realmente É muito interessante É maravilhosa Simar Natura Natura Ou qualquer Outros produtos Venha fazer parte Desse time vencedor Revenda Enxoval Da Simar Enxoval São os melhores Enxovais Da cidade São lindas Cortinas de sala Cortinas de quarto Jogos de cozinha Lençóis Tapetes Jogos de banheiro E muito mais Pegue agora mesmo O seu telefone E ligue Ou envie uma mensagem Via WhatsApp Para o número 19 988025356 Repetindo 19 988025356 Vamos fazer um cadastro E dentro De poucos dias Você já estará Com nossos produtos Revendendo E ganhando dinheiro Entre em contato Agora mesmo Pelo telefone 19 988025356 A vida é um projeto Que você mesmo constrói Vai à luta E construa o seu Tchau, tchau Paulo Eduardo Um abraço Para você Simar 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 Enxoval É dando a oportunidade Para você também Ganhar um ótimo dinheiro E aumentar A oferta de produtos Para a sua freguesia Agora vamos falar Com o nosso amigo João Falcão Direto Da farmácia Homeo Ervas Já já O João Falcão Dando o seu recado Participando do nosso Programa também Nós vamos Para o intervalo E nós já voltamos Com o show Do Paulo Eduardo Aqui na Educadora Educadora Alô pessoal Aqui é o Geraldo Luiz Apresentador Você já conhece O plano de assistência Funeral Bom Pastor? A Bom Pastor Está há 40 anos Prestando serviços Funerários Com planos de assistência Funeral Regulamentados Por lei federal Uma estrutura completa Profissionalismo Solidez E experiência No momento da perda De um ente querido Você pode contar Com o Grupo Bom Pastor Ligue 0800 177227 Grupo Bom Pastor Servir Amparar E tranquilizar Café Kiu É o mais gostoso Mais encorpado Kiu O café de Limeira Curta o Facebook Da Educadora Facebook.com Barra Educadora AM Você é manicure? Então venha participar E saiba mais Sobre como cuidar Da sua saúde E de seu cliente A Unimed Limeira Com o apoio da Asil e Jéssica Cosméticos Realizará o 13º encontro De manicures No dia 10 de junho Do meio dia e meia Até as 5 e meia da tarde Na Asil Rua Santa Cruz 647 Centro Limeira Evento gratuito E com certificado De participação Inscreva-se Até 5 de junho 3404-8057 3404-8057 Corra As vagas são limitadas Unimed Limeira Cuidar de você Esse é o plano Todo dia Você sabe que Pra ficar bem informado É só se ligar Jornalismo Educadora Isento Imparcial Atuante A notícia em tempo real Em todas as plataformas Jornalismo Educadora Compromisso com o povo Compromisso com a verdade Educadora Muito mais que rádio Vem nessa onda Deixe sua casa com tudo Na Casas Bahia Tem tudo que você sempre quis Pelo melhor preço É pra deixar a casa Com a sua cara Renove sua casa Com um notebook Dell Core i3 Em 14 vezes De 169,90 Sem juros No cartão Casas Bahia Só 169,90 Mensais No cartão Casas Bahia Pra você levar Um notebook Dell Novinho Não perca essa chance Aproveite agora Na loja No site E no app Da Casas Bahia Muito mais que rádio Educadora 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 Como vai meu amigo No começo da amamentação Realmente é muito comum Os seios e os seios É o seguinte Existe um creme Um creme Que chama Calêndula Esse creme A mamãe Ela pode aplicar E obviamente Antes de fazer A que vai mamar Limpar com soro Com sorinho Um algodão com soro E fazer uma limpeza Uma boa sepsia Mas o creme Mas o creme De Calêndula Vai resolver Muito Inclusive Uma outra dica Que eu vou passar Que poucas pessoas Saibam É o próprio Leite materno O próprio Leite materno Também pode ser Aplicado Nas rachaduras Nos ferimentos Do seio Que o leite materno Também ele vai auxiliar Mas a Calêndula É o creme Mais indicado E com certeza Três, quatro Semanas No máximo O próprio leite O próprio organismo Cria Uma certa Caliosidade Aonde A criança Vai mamar E a mãe Não vai ter Esse sofrimento Essas dores Ok? Muito bem Olha o Roberto Moreto Faz aqui A seguinte Pergunta Paulo Muito se fala A respeito Da vacina Contra a gripe Uns dizendo Que todo mundo Deve tomar E outros Alertando Que ela Não é Eficiente O que o João Falcão Pensa a respeito Da vacina Da gripe Ok Paulo Na verdade A vacina Da gripe Existe Assim Vários Como o nosso Amigo ouvinte Aí Mencionou Existe Os dois As duas versões Dos dois lados Eu Particularmente Confesso Em dizer Para você Não tem Por que Eu não Falar a Verdade Porque Eu falo O que é Transparente Você me conhece Eu Particularmente Eu nunca Tomei A vacina Da gripe Eu Particularmente Tem alguns Médicos Homeopatas Que são Amigos E a gente Não toma A vacina Eu tomo Algumas Homeopatias Para melhorar A imunidade Para melhorar A minha resistência Muito Suco de Vitamina C Suco de Laranja Limão Enfim Eu Particularmente Eu não tomo Por que? É assim Você Se uma vez Você tomar Você Sempre Tem que Estar tomando Porque É um ciclo De um Vírus Então eles Vão descobrir O vírus Da gripe Neste ano Para produzir Uma vacina Para o ano Que vem E isso Vira um ciclo Então você Tem que estar Todo ano Tomando E Confesso Também dizer Que às vezes Mesmo a pessoa Tomando a vacina Ela também Pega uma gripe E às vezes Pega uma gripe Então é uma Particularidade De cada um Eu não vou ser A pessoa Para falar Toma Não toma Eu Particularmente Eu não tomo Mas tem Várias e várias Pessoas Que tomam Respeito A cada Ideologia A cada ideia Mas é assim Tem que pôr na cabeça Que uma vez Tomou É importante Que ele tome Todo ano Porque a vacina É um ciclo Se a pessoa Ler sobre isso Ela vai entender Que depende Um ano Depende da outra Vacina Para que ele Vai formando Esse ciclo Completo Ok Paulo Muito bem É aí Respondendo A pergunta Do Roberto Moreto Que queria saber A opinião Do João Falcão A farmácia Homeo Ervas É a primeira Farmácia Homeopática De Limeira E o João Está lá O dia todo Das sete e meia Da manhã Às sete horas Da noite Atendendo Conversando Orientando Com toda A sua equipe Né João Exatamente É das sete e meia Às dezenove horas Eu e mais Os farmacêuticos Que estão comigo No balcão As meninas Né É Com muita Alegria Disposição E qualquer dúvida Estamos aqui No telefone 3441 8087 E o endereço Qual é João? Rua Conselho Saraiva Número 106 No centro De Limeira Um grande abraço E até amanhã Cedinho Até amanhã Tchau 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 Este é o show Do Paulo Eduardo Aqui na Educadora Olha Amanhã Tem o Alô Caminhoneiro Todas as manhãs Às cinco horas Da manhã Nós acordamos Limeira Acordamos o Brasil Com o Alô Caminhoneiro Muitas informações Uma seleção Sertaneja Linda Com músicas Maravilhosas Sempre Às cinco horas Da manhã E nas noites Que não tem futebol A reprise Do nosso programa Entra no ar O Jerônimo O Jerônimo Como vai você Um abraço Viu Obrigado Pela companhia Obrigado Pela audiência O Fabiano Simpatia E a Cristiane Estão lá em Birigui Alô Fabiano E as crianças aí Tudo bem Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Então, são algumas dicas para você gastar menos quando for ao supermercado. Vamos lá, primeira dica, faça as compras em dia de semana. A maioria das pessoas deixa para fazer as compras na manhã do sábado ou do domingo, quando o supermercado está lotado e muitas vezes com as prateleiras mais vazias. Considere fazer compras noturnas no meio da semana, ou seja, você pode entrar e sair rapidamente e ainda encontrar o supermercado cheio de produtos. Uma segunda dica, coma antes de ir ao supermercado, nunca vá com fome. Se você estiver com fome, você facilmente vai ser tentado em colocar qualquer coisa gostosa no carrinho. Antes que você perceba, aquele sorvete que não estava na lista estará passando pelo caixa. Outra dica, só compre vegetais que você planeja comer. Quantos de nós já compraram saladas, frutas e aquilo com a intenção de nos deixar saudáveis? E a gente viu tudo aquilo se estragar na geladeira. Isso porque são alimentos com prazo de validade bem curto. Outra dica, atenção aos preços. Aquele item que custa apenas R$ 5,00 pode parecer um bom negócio, mas na verdade pode ser mais caro do que a caixa de R$ 8,00 ao lado. Considere o peso do produto e tome a decisão após observar bem. Faça uma lista de compras. Antes de ir ao supermercado, faça uma lista. Você ficará propenso a jogar um monte de coisas dentro do carrinho se você não tiver a lista. Outra dica, se programe, considere gastar um pouco mais de tempo planejando as suas compras. Faça listas, verifique folheto das lojas, as promoções nos aplicativos e compare os preços. Eu estou dando dicas aqui para você gastar menos no supermercado. Outra dica, compre genéricos. As marcas de lojas geralmente são tão boas ou melhores do que as marcas de nome mais caras. Compre, veja, compare listas, veja os produtos genéricos que muitas vezes são mais em conta e são bons, têm qualidade também. Outra dica, e essa aqui é muito importante, evite comprinhas. Você sabia que um estudo feito pelo Marketing Institute descobriu que os compradores que fazem viagens rápidas aos supermercados compram em média 54% a mais do que planejavam? Compram 54% a mais do que planejavam. Assim, você não precisa ir ao mercado todos os dias. Não vá para fazer compras pequenininhas. E outra última dica importante, considere os congelados. Um estudo feito pela Universidade do Estado do Arizona, nos Estados Unidos, apontou que o suco de laranja pronto para beber tem quantidades significamente menores de vitamina C do que o suco congelado. Além disso, os vegetais também perdem nutrientes se ficarem mais de uma semana na geladeira. Se você não vai comer o alimento amanhã, vale considerar o congelado. Só deixe fresco o alimento fresco se você for consumir no dia seguinte. Então, são várias dicas para o supermercado que você deve considerar. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Maria de Cássia. Oi, Maria de Cássia. Obrigado por estar ouvindo o programa. A Elisa Gonçalves. Também. A Claudete Oliveira. Ô, Claudete, uma boa tarde. Uma boa terça-feira para você. Boa tarde para o Carlos Alberto Ribas. Um abraço, viu, Carlos Alberto? Também um abraço para o Evaldo. Já mandei um abraço para ele aqui. E quem me mandou um recado agora foi o Moisés Nascimento. Ô, Moisés, que bom que você está nos acompanhando. Que bom que você está ouvindo o programa. Mais notícias aqui no nosso show do Paulo Eduardo de hoje. O prefeito de Santa Maria da Serra foi detido por porte ilegal de armas. Santa Maria da Serra fica aqui, pertinho de São Pedro, né? Pertinho de São Pedro indo para Botucatu. Ali é Santa Maria da Serra. Segundo a polícia, em nenhum momento o senhor Narciso Bistafa se apresentou como político ou como prefeito. Ele disse que ele era contador. Só no dia seguinte é que a polícia descobriu que ele era o prefeito da cidade de Santa Maria da Serra. Uma outra notícia aqui. Viúva é suspeita de tramar a morte do marido para sacar um seguro de R$ 725 mil em Ribeirão Preto. Duas mulheres foram presas por participação na morte de um empresário em Ribeirão Preto. Segundo a polícia, a viúva da vítima é suspeita de planejar o crime. O rapaz, o Leandro Henrique Batista, foi morto a tiros na porta de uma casa num bairro de Ribeirão Preto. Ele tinha ido ao local para encontrar com uma pessoa interessada em alugar o imóvel. Na época, a mulher dele chegou a afirmar que desconhecia as razões do crime. Mas aí, a polícia investigou e chegou à conclusão seguinte. A mulher tinha feito um seguro de vida de R$ 725 mil, ela sendo a beneficiária e o marido sendo a pessoa assegurada. E aí, a polícia foi para cima e acabou descobrindo que foi ela que tramou a morte do marido. Que coisa não, que coração de pedra ter a capacidade de fazer uma coisa como essa. Aliás, a gente ouve dizer, e é verdade, que o mundo está pela hora da morte, está para acabar. Porque a gente vê coisas a cada dia que são piores do que a gente viu no dia anterior. Você vê o noticiário hoje, você fala, meu Deus do céu, como é que isso pode acontecer? Não é possível, não tem coisa pior que isso. Aí, no dia seguinte, você se depara com ocorrências ainda piores, ainda mais graves. A violência contra a criança, a violência contra idosos, a violência contra pessoas que são incapazes. É uma coisa de um crescimento enorme, isso em todo o planeta, não é uma coisa do nosso país. Em todo o planeta é uma violência desmedida, é uma violência terrível. E não há o que possa parar um momento como esse que a humanidade vive, onde a vida humana tem um valor tão pequeno, onde a vida humana fica em segundo plano. Isso realmente é muito triste. Não há polícia, não há justiça que consiga melhorar o coração do ser humano, não há. O nosso programa está terminando. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou, você que ouviu o show do Paulo Eduardo aqui na Educadora. Obrigado, amanhã, às 5 da manhã, eu apresento o Alô Caminhoneiro. Amanhã, 5 da manhã na Educadora. E à tarde, logo após o Edmundo, estaremos aqui com o show do Paulo Eduardo. Tchau, tchau e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho